Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês das novas atrações do canal Arte ao Vivo. E antes de mais nada, já quero começar mostrando o novo teaser do canal. Arte ao Vivo Como vocês viram aí no teaser do canal, o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou professor e ele é coordenado por mim e apresentado, produzido e tudo mais. E hoje eu estou falando com vocês também para poder apresentar justamente as nossas novas atrações. Como eu já disse antes, vamos trazer aqui as novas atrações. E as novas atrações têm também os seus respectivos videozinhos. Então, vamos começar pela primeira nova atração, que é o Cultura das Bordas. Cultura das Bordas é um programa, será um programa que realizará a tentativa de trazer uma discussão que a gente já realizou outras vezes. Ele vai estrear no dia 13 de março e vai ser sábado sim, sábado não, a partir das 15 horas. O Cultura das Bordas, antes, já houve uma experiência com televisão, Cultura das Bordas, eu com a professora Jerusa Pires Ferreira, autora desse livro, justamente se chama Cultura das Bordas, da editora Atelier. Nós fizemos, anos atrás, ainda nos anos 90, na TV PUC, da PUC de São Paulo, nós fizemos um programa chamado Bordas, muito legal. E entrevistamos várias pessoas, só que o Cultura das Bordas agora não vai ser propriamente uma entrevista. A Jerusa começou, começando isso, com a literatura do Rubens Francisco Luquete. O Luquete é autor, roteirista, escritor e tem uma quantidade enorme de heterônimos, mora lá no interior de São Paulo. E aí, Jerusa, muitos anos atrás, escreveu um artigo chamado Heterônimo ou Cultura das Bordas, para a revista da USP. E, a partir daí, isso se transformou numa pesquisa que ela fez durante muitos anos, e que se ampliou, e que veio a dar, finalmente, nesse livro, onde há, onde estão esse texto, Heterônimo ou Cultura das Bordas, e vários outros textos sobre edição, comunicação, leitura. Ou seja, era um trabalho que ela relacionava principalmente com a produção editorial, mas que aqui a gente vai ampliar. Vamos falar de várias coisas que estão situadas, que não estão nem no centro, nem na periferia. E também não estão no espaço entre o centro e a periferia. Elas misturam elementos desses dois universos. Não se trata de falar de uma cultura marginalizada, coisa assim, mas falar de uma cultura que agrega elementos que pertencem a uma tradição tida como letrada, e outros elementos, às vezes, não letrados, mas que também contribuem para uma visão muito original da cultura. Então, o primeiro caso é esse. O segundo caso que nós vamos ter também é o... O segundo programa que nós vamos ter também é o Perfolatino. Como o próprio nome está dizendo, o Perfolatino é um programa sobre performance, performance na América Latina. É um programa, na verdade, vai ser, talvez, um dos primeiros programas, ou dos primeiros lives de YouTube, se bem que não vai ser uma live, vai ser um vídeo gravado, mas vai ser um dos primeiros programas desse tipo que vai usar uma língua que não existe, que é o Portunhon. A gente vai mesclar elementos da língua hispânica e da língua portuguesa, no intuito, justamente, de criar uma aproximação entre artistas latino-americanos, do restante do continente, da América do Sul, da América Central e também do México, e artistas que produzem nesse universo, que são falantes de língua hispânica e com os quais, muitas vezes, a gente não tem contato com esse pessoal. E aí, a oportunidade é justamente para a gente conversar sobre esse assunto em comum, que é a performance, entre essas pessoas e nós. Então, por isso, o programa vai ser em Portunhol. Sempre vai entrevistar um artista, seja do México, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, da Venezuela, do Chile e assim por diante. Esse vai ser o Perfolatino. O Perfolatino vai ao ar sempre às quintas-feiras, mas ele vai apenas uma vez por mês, por causa da dificuldade, naturalmente, de fazer essa... e justamente por isso que ele também não é uma live. É uma dificuldade que envolve, às vezes, os horários diferentes e indisponibilidade das pessoas, por isso a gente vai fazer ele apenas uma vez por mês. Na verdade, é na terceira quinta-feira de cada mês, e a primeira, a nossa primeira estreia vai ser aqui no dia 18 de março. Já estamos com convidados, já estamos preparando, né? E aí vamos estrear no dia 18 de março. Muito bem. Eu aproveito a ocasião para também colocar já aqui no Portunhol, para quem porventura esteja, tenha, seja imigrante, ou seja, uma pessoa que esteja no Brasil, que é falante de língua de espanhol ou de um hispânico, né? Já pode saber que o perfil latino tem seu debut no dia 18 de março, uma vez por mês, o terceiro de cada mês. Então, vocês que também estão já vendo este canal Arte ao vivo, podem acompanhar agora, no dia 18 de março, com o nosso primeiro convidado para o perfil latino. Muito bem. E aí vem, em seguida, as questões, né? O que que... Como é que vão ficar os outros programas? E aí vamos começar por aquele que é dar nome ao próprio canal aqui, Arte ao vivo. Arte ao vivo vai continuar, já vocês sabem, porque vem acompanhando, que já há duas semanas aconteceram já novas lives do tema que eu estou trabalhando no Arte ao vivo, que é a Desconstruindo o Espetáculo, e esse tema vai continuar sempre às 13h30, às quartas-feiras. Mas só que agora vai ser quarta sim, quarta não, né? Até fevereiro a gente estava fazendo todas as quartas, a partir de março vai ser quarta sim ou quarta não. E devido à mudança de horários também minha, porque a gente também está começando as aulas aqui na UFRB, então, dessa vez, o Arte ao vivo não vai ser mais ao vivo, vai ser gravado previamente, porque é... para poder tentar manter sempre o horário de quarta-feira que você já conhece. Então, quarta sim, quarta não, sempre às 13h30 vai ter o Arte ao vivo. Para quem não conhece ainda, é assim, eu faço numa quarta-feira, aí você aguarda uma semana, na outra semana eu volto de novo com o Arte ao vivo, com essa série. Lembrando que tanto o Arte ao vivo como todos os programas anteriores, vou falar disso daqui a pouquinho também, estão disponíveis no canal. Não tirei nenhuma coisa do ar, né? Então, todos os programas já feitos aqui estão no canal. Então, vocês podem acompanhar, tem toda uma série de 14 programas da primeira fase, da primeira parte do Arte ao vivo, né? E já tem mais uns sete ou oito programas da segunda fase, que é essa do Desconstruindo o Espetáculo. Muito bem, outro programa que também vai continuar é o Som em Movimento, que vai reestrear agora, no dia 5 de março, também sexta sim, sexta não, e a gente já tem o entrevistado. Nós vamos continuar naquele mesmo formato, né? Porque o Som em Movimento é um formato de entrevistas, sempre entrevistando pessoas que trabalham no campo do experimental, na relação da música com outras linguagens e no campo do experimental. Então, teremos aqui alguns convidados nessa sexta-feira, depois espalhar uma, e depois na outra a gente vai ter novamente também outros convidados. Queria falar um pouquinho sobre duas lives que aconteceram na segunda fase do canal no semestre passado e que vão voltar, mas da mesma forma de antes, né? Sendo transmitidas via Instagram e simultaneamente no YouTube, que é 5 Livros e Salve o Mestre. Em 5 Livros, como você já sabe, eu faço um comentário rápido de uns 20 minutos sobre 5 Livros que são importantes na minha história. E em Salve o Mestre eu faço uma homenagem a algum grande professor que eu tenha tido a oportunidade de ter. Eu vou continuar fazendo isso, mas sem nenhuma previsão. De repente, pode aparecer eu lá no Instagram fazendo e também aqui no YouTube simultaneamente. Agora vamos falar dos programas que foram encerrados a partir dessa nova fase. Evidentemente, criando dois novos programas, a gente encerrou programas anteriores. Então, não vai ter mais o Monstruário, que acontecia às terças-feiras, às 5 da tarde. Não vai mais ter História do Rock Através do Cinema, que acontecia às quintas-feiras. E não vai ter mais o Sábado Som, que acontecia no sábado, às 3 da tarde. Em compensação, no sábado, às 3 da tarde, como eu já falei aqui antes, vai acontecer o Cultura das Bordas. Então, nenhum desses três programas, Monstruário, História do Rock, Através do Cinema e Sábado Som, vão ter continuidade, mas todos os vídeos que foram gravados desses programas também estão disponíveis. São três playlists com esse mesmo nome, Monstruário, História do Rock, Através do Cinema, Sábado Som. Convido aos que participam aqui do canal, aqueles que não conseguiram assistir alguma, vão lá. No Monstruário, eu comento sobre obras da história da literatura, da história da cultura, do cinema, que versam sobre esse tema dos monstros, variados temas de monstros. Tem Draco, tem Frankenstein, tem Lobisomem, tem os monstros clássicos, tem até Kafka está ali. No História do Rock, Através do Cinema, eu com a professora Francisca, também trabalhávamos essa questão do rock, como ele é retratado no cinema. Isso foi um curso de extensão que nós demos aqui na UPRB e depois resolvemos inserir isso nesse projeto de extensão que é o canal Arte ao Vivo. E o Sábado Som, sempre apresentando músicas, autores e bandas e músicos inusitados, excêntricos, etc. Então, tem muita coisa para ver lá. Uma última dica que em relação à história do rock através do cinema, vem coisa aí ainda com a professora Francisca Max. A gente vai voltar, mas com uma novidade eu ainda não posso anunciar por enquanto. E aí, ainda falta uma trilha. ainda falta uma atração que é Trilhas Horrorosas, que é aquele programa que é feito por mim, pelo Teo Conceano e pelo Paulo Hartmann. Nós três fazemos essa série Trilhas Horrorosas. Acho que fizemos no semestre passado. Já estão lá, estão lá, todo mundo pode assistir. Ele sempre era apresentado à meia-noite, é provável que a gente continue nesse mesmo formato, no formato que a gente já tinha feito, que é o formato pré-gravado, e a gente vai voltar. Ele faz parte das coisas que ainda não tem previsão para voltar exatamente. Da mesma forma, o estúdio da performance também vai voltar, mas por enquanto eu estou segurando um pouquinho, porque tem muita novidade vindo aí no canal. Então, eu espero que vocês curtam. Vou repetir novamente as atrações mais importantes. Culturas das Bordas, estreia dia 13 de março, é sempre aos sábados, sábado sim, sábado não, a partir das 15 horas. E Perfolatino, estreia na quinta-feira, dia 18 de março, uma vez por mês, cada terceira quinta-feira do mês. Então, espero vocês aqui no canal e um grande abraço a todos e até os nossos encontros. Tchau! Tchau! Tchau!